Igualdade e representatividade feminina, estes foram os principais temas discutidos durante o seminário Mulheres no Sistema de Justiça, Trajetórias e Desafios realizado no Dia Internacional da Mulher em Brasília. A situação carcerária feminina também foi um assunto de destaque. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a população carcerária de mulheres no país aumentou 567% em 15 anos no Brasil. Ao final do evento, foi redigida a Carta Aberta de Brasília, com os pontos discutidos e levantados durante o evento e com sugestões para que haja uma maior inserção das mulheres em posições de destaque nas esferas de poder, inclusive no Sistema de Justiça. É o que você confere na reportagem. Mulher trabalha, estuda, é mãe. Vive muitas vezes uma dupla ou até tripla jornada. Para refletir sobre ser mulher e os vários desafios que tudo isso engloba, tem até data internacional, 8 de março. O dia de hoje é lembrado em razão de um protesto em que as mulheres operárias de fábricas textas reivindicaram melhores condições de trabalho e melhores salários em 8 de março de 1857, em Nova Iorque. Na oportunidade, elas foram atacadas pela polícia e, ao ocuparem uma fábrica, ocorreu um incêndio em que cerca de 130 mulheres morreram queimadas. Portanto, hoje, mulheres do mundo inteiro param suas atividades e saem às ruas em defesa dos seus direitos. Ainda é preciso conscientizar, falar sobre os problemas que cercam as mulheres e que são, muitas vezes, difíceis de perceber. Há realmente uma discriminação, mas ela é totalmente inconsciente ou implícita, porque ela está muito arregada na nossa cultura. É por ter consciência dessa situação desigual que a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, em parceria com a Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a AmagisDF, promoveu o segundo seminário sobre mulheres no sistema de justiça, trajetórias e desafios. Igualdade e representatividade no sistema de justiça. Esse foi um dos assuntos debatidos durante o evento. Outro assunto foi a situação carcerária feminina no Brasil. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a população carcerária no Brasil aumentou 567% em 15 anos no Brasil. Nós reputamos da maior importância que haja um debate sobre as mulheres no cárcere, porque o perfil de mulheres encarceradas é completamente diferente do perfil dos homens encarcerados. Entre o ano 2000 e 2014, segundo o Infopei Mulheres, o aumento do encarceramento feminino foi da ordem de quase 600%, enquanto o aumento do encarceramento masculino foi de 200%, revelando uma lógica de aprisionamento que conduz essas mulheres ao cárcere que precisa ser analisada pelo Poder Judiciário. Ao final do seminário, duas oficinas foram realizadas, para ouvir as opiniões de profissionais de diversos órgãos, para chegar a uma agenda em comum. Uma Carta Aberta de Brasília foi redigida com os pontos discutidos e levantados durante as discussões. A Carta solicita algumas ações prioritárias a serem implementadas no sistema de justiça, como, por exemplo, a instituição de cursos capacitantes para membros da instituição e servidores com temáticas de gênero e raça, coleta de dados sobre a representatividade das mulheres negras no sistema de justiça, a defesa de bancas de concursos públicos com instituição paritária no gênero, inclusão de, pelo menos, uma mulher em cada comissão ou comitê dos tribunais, criação de fóruns permanentes para discutir a questão de gênero e equidade, dentre outros pontos, que estão disponíveis para consulta no site da AJUF. Que vamos, a partir de agora, levar as autoridades, levar o conhecimento do público e exigir que aquela dimensão do conhecimento teórico que houve ao longo do dia se densifique em ações concretas, em resultados efetivos para trazermos no ano que vem e, a partir daí, seguirmos em próximos passos. É por isso que essas mulheres se uniram e o resultado entre o primeiro seminário e esse não poderia ser diferente. Elas progrediram. O trabalho dessa comissão AJUF Mulheres já mostrou que é uma representatividade crítica das mulheres que pode fazer a diferença, ou seja, além do número, a qualificação delas de abrir os olhos das outras colegas, dos colegas juízes e da instituição para essa situação. É uma representatividade que faz não só a crítica da situação inadequada e injusta que vivemos, mas também faz enxergar mais além. Porque, afinal, é por meio da capacitação, da atuação e do debate que é possível criar uma consciência e transformar a realidade. E o recado não podia ser mais claro. O que eu gostaria é de deixar um convite às jovens que estão ainda nos bancos escolares, que se dediquem, que se empenhem, que há um espaço imenso para que elas ocupem e que nós podemos tudo, que queremos, querendo, a gente pode ocupar todos os espaços que eles já estão aí disponíveis para todos, homens e mulheres. Legenda por Sônia Ruberti